Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ativar e desativar o flash da câmera no seu Xiaomi Poco M6 Primeiro passo, você vai abrir o aplicativo da câmera, beleza? Vamos clicar aqui em cima, tá vendo aqui que tem esse raio aqui? Você clica ali ó, agora o raio, tem o raio com a letra A, significa que é o flash automático Flash automático funciona da seguinte maneira Se você tiver tirar foto em ambiente que tem muita luz, o celular tira foto sem flash Se tiver pouca luz no ambiente, o celular tira foto com flash, então é o flash automático Se clicar novamente, seria o flash sempre ativo Não, flash desativado aqui Aqui agora é o flash sempre ligado Aqui seria a lanterna, olha só, a lanterna Clica novamente, flash desativado, flash automático Aqui fala flash desativado, mas aqui na verdade é o flash ativado Se você tirar foto aqui, ele vai tirar sempre foto com flash Tá vendo ó, flash ali daquele jeito ali Tira foto sempre com flash Clica novamente, flash sempre ligado, você vai tirar foto assim E clicando novamente, flash desativado Basicamente esse foi o vídeo galera Se eu te ajudei, por favor não esqueça do like E deixe seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante no engajamento do YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau